Vamos começar falando velocidade, dando aquela acelerada Cid, porque nesse fim de semana tem a quinta etapa da Copa Truck aqui em Londrina. Os caminhões chegaram tudo ontem, Soraya Barros foi lá acompanhar, vamos ver como é que foi. Um comboio com carretas carregando 25 caminhões chegou ao Autódromo Ayrton Senna nessa quarta-feira. A última vez que Londrina recebeu a competição Copa Truck foi em 2019. E essa pista propiciona muito boas disputas, porque ela tem curvas apertadas e estreitas, os caminhões são grandes e pesados, mas muito potentes, mais de mil cavalos e os pilotos são muito atrevidos. Então com certeza quem vier vai assistir um grande show. Na sexta tem treino livre e no sábado o classificatório. E para este fim de semana, quem vier assistir as competições pode aguardar o embate entre aqueles que são os mais ousados e os estrategistas. E a pergunta que fica é, nessa quinta etapa, quem vai ficar com o pódio? Ainda no sábado, 26 máquinas competem pelo GT Sprint Race. E no domingo, as disputas mais esperadas. Tem a Copa Truck e também a Super Truck. É o momento do campeonato que os estrategistas se saem melhor. Os arrojados dão mais espetáculo, vão em busca só da vitória. E os estrategistas, neste momento, estão fazendo conta. Estão com o regulamento embaixo do braço e fazendo conta como é que vão chegar com a melhor pontuação lá na grande final. Legal, Cid. Então fim de semana de Copa Truck aqui em Londrina, quinta etapa. E na tela da Band, na tela da Tarobá também, no domingo a partir da 1h da tarde. Vou estar com o Luque Monteiro na narração, com o Thiago nos comentários. Vou estar lá com eles acompanhando e fazendo essa entrevista. Vai ser bacana demais, você é bem legal, eu gosto.